E nós sabemos, então, que depois ela vem a reencarnar no século XVII com uma grande inteligência, com uma moça que, desde cedo, é muito afeita aos ensinamentos, aos aprendizados dos gregos antigos, da filosofia, do pensamento, aos intelectuais, em que ela capta as aulas particulares que a irmã dela tem e ela ouve em segredo, e ela encontra uma nova metodologia para uma mulher no México, no século XVII, como é que ela vai ter acesso a uma universidade? Como é que ela vai fazer para conseguir estudar? O interessante é que, quando ela está com cinco para seis anos e a irmã dela vai ser alfabetizada, ela mente para a professora que a mãe mandou ela alfabetizar, e ela também, então ela vai estudar junto com a irmã. E, desde criança, ela aprende muito rapidamente o idioma dela, além de aprender, em seguida, o latim, em poucas aulas, o português também. Então, quando ela pede para o pai que, quando ela crescer, ela quer ir para a universidade, e o pai dá risada e diz assim, não, só se você te vestir de homem, porque só os homens vão para a universidade. Ela, muito seriamente, pede para a mãe que é à vista de homem desde já, então, para não perder a oportunidade. Então, a sede de saber, de agir, de fazer, nesse mundo é muito grande e move ela durante toda essa encarnação. Quando ela era já pré-adolescente, ela é convidada para a dama de companhia de uma senhora na corte, e lá ela vai acabar chamando muito a atenção pelo conhecimento dela, a ponto de, em um determinado momento, o vice-rei contratar especialistas de todas as áreas para entrevistar uma menina de 15 anos sobre os mais diversos assuntos. E ela fica por horas respondendo as perguntas. A gente vê naquele seriado, eles exemplificam bem essa cena. O seriado tem no Netflix. Claro que ali tem algumas liberdades artísticas, de dramaturgia. É o seriado Rua Inês de la Cruz, que tem no Netflix, que conta um pouco desse momento que ela tem um contato com a corte, outros aspectos que a Michelle vai explicar agora, do contato também com as carmelitas de pé descalço. É, ela acaba se enjoando das futilidades da corte, então, com 16 anos, ela vai procurar o convento das carmelitas descalças, só que a rigidez acerta das carmelitas acaba fazendo com que ela adoeça, tenha que voltar para a corte, e depois acaba encontrando uma outra ordem, que é um pouco menos rígida, que é a Ordem de São Jerônimo da Conceição. E aí, lá, ela permanece por muitos anos. Ela tem uma cela muito confortável, onde ela tem livros, instrumentos musicais, instrumentos científicos. E lá, ela vai desenvolvendo uma série de conhecimentos na astronomia, na música, na teologia. E ela passa a ser conhecida como a monja da biblioteca. E pessoas de toda a Europa passam por ali para conversar com ela, para trocar ideias durante muitos anos. É uma das maiores poetisas da língua espanhola e também conhecida como a primeira feminista da língua espanhola. Ela é a primeira feminista de língua espanhola, exatamente. Tem uma situação que se passa, mais ou menos nesse tempo, onde ela é convidada a fazer uma escrita sobre um sermão do padre Antônio Vieira, e ela coloca o posicionamento dela que é contrário àquelas coisas que o padre colocou. E aí, o bispo de Puebla publica o trabalho dela, mas seguido de uma reprimenda, onde ele diz assim, aconselha que ela se dedicasse mais às questões religiosas. E aí, ela responde uma carta imensa para ele, um pedacinho que eu vou ler para vocês, onde ela defende o direito da mulher de se dedicar às atividades intelectuais. E esse material é conhecido como a Carta Magna da liberdade intelectual da mulher americana. Então, vocês veem que a Joana, desde muito cedo, ela é extremamente feminista, e mostrando um feminismo que é diferente desse que a gente vê hoje em dia, que é um machismo ao contrário, que é o que a gente chama de femismo. Mas um feminismo onde coloca realmente os seres enquanto iguais, espíritos que somos, reencarnados momentaneamente num ou noutro corpo masculino ou feminino. Então, ela coloca assim, como sem aritmética se poderão entender tantos cômputos de anos, de dias, de meses, de horas, de semanas, tão misteriosas como as de Daniel e de outras, para cujas inteligências é necessário saber as naturezas, concordâncias e propriedades dos números? Como sem geometria se poderão medir a Arca Santa do Testamento, a Cidade Santa de Jerusalém, cujas misteriosas medidas fazem um cubo com todas as suas dimensões e aquele repartimento proporcional de suas partes tão maravilhosas? Como sem grande erudição tantas coisas de histórias profanas, de que faz menção às sagradas escrituras? Tantos costumes de gentios, tantos ritos, tantas maneiras de falar, e segue falando de todas as artes e ciências. E mais à frente, ela conta que, atendendo ao pedido de uma prelada, ela tem que ficar três meses afastada dos estudos, dos livros. E aí, ela escreve o seguinte, se dirigindo, então, a essa senhora. Pois, que vos poderia contar, senhora, dos segredos naturais que descobri cozinhando? Ver que um ovo se une e frita na manteiga ou azeite e, ao contrário, se despedaça no molho. Ver que, para o açúcar se conservar fluído, basta jogar-lhe uma mínima parte de água em que haja estado uma fruta ácida. E mais adiante, eu adoro essa parte, se Aristóteles tivesse cozinhado, muito mais teria escrito. Ela foi atacada até pela caligrafia que era muito bonita para ser de uma mulher. Boa caligrafia só podia ser dos homens. Hoje em dia é o contrário, né? Por isso, vocês vão ver que a minha letra é quase um hierógrafo. Foi a primeira feminista do Novo Mundo, então. Ela foi uma figura realmente muito importante nessa encarnação, tanto que a efígie dela anota na moeda de mil pesos. Depois, então, dessa situação, ela vende os 40 mil volumes de livros da biblioteca dela, os instrumentos musicais, os instrumentos científicos, e ela fica só com alguns poucos livros de devoção. E aí ela se dedica a uma vida mais acerta. e em 1695 tem uma epidemia de peste que atinge muitas das irmãs daquele convento e ela passa, então, aqueles anos cuidando das suas irmãs, acaba contraindo a peste também e morre aos 44 anos de idade. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto